O juiz Sérgio Moro, além da condenação dos nove anos e meio de prisão, ele pede também interdição de Lula para exercer cargos ou funções públicas. Acho que a gente podia falar um pouquinho mais sobre esse assunto e entrar exatamente nessa consequência política. Vai lá. É isso, ele impõe essa pena como decorrência do crime de lavagem a ele e ao Léo Pinheiro, que também não pode exercer nenhuma direção de empresa que contrate com o poder público e etc. Ele não fala em perda dos direitos políticos, ele fala isso, interdição para ocupar cargos de direção, função pública, membro de conselho ou gerências e tal. Mas isso também pressupõe, por analogia, que não pode exercer um cargo público como um cargo eletivo. Ele deve, em outros casos, pedir a condenação do Lula à perda dos direitos políticos. Esse não é um crime passível desse tipo de pena, mas é interessante. Ele não poderia, por exemplo, ser conselheiro de nenhuma empresa, não poderia ser nomeado como a Dilma o fez, para a Casa Civil, por exemplo. Então ele está interditando o Lula para exercício de funções e cargos em empresas e autarquias públicas. Isso tudo vai incitar, vai dar margem a esse discurso de perseguição do PT que eles começam a fazer. Você não duvide se eles promoverem baderna, país afora, porque esse é o palanque que lhes resta agora. É o palanque de vitimizar o Lula, colocá-lo como mártir da justiça brasileira, como se a mesma justiça brasileira não estivesse promovendo, querendo promover, um processo contra o presidente da República em exercício no cargo. E, neste caso, os petistas dizem que há provas, que há provas mais do que robustas, embora a situação, no caso da corrupção, seja idêntica. Nenhum dos dois tem... o Lula não tem um apartamento no nome dele e o Temer não teve a transferência dos recursos do Rocha Lourdes para o nome dele. Nos dois casos, a denúncia se baseia no fato de que o crime de corrupção se consubstancia a partir do momento em que você pede ou obtém a promessa de vantagem indevida. Então, eles adotam dois pesos e duas medidas absurdos nesse caso. Absurdo você dizer que a justiça brasileira promove uma perseguição ao Lula quando o próprio presidente da República está agora, hoje, a gente vai discutir isso daqui a pouco, passando por pressão, é, por uma situação em que a Câmara tem de autorizá-lo, autorizar que ele seja processado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o bom é que acabou esse discurso no Brasil, que é só contra o PT, que a justiça se volta. Este discurso eles não vão ter, não vai colar, e eu acho que isso fragiliza politicamente o PT para 2018. André Aza. A sentença do Moro é também extraordinária, porque ela não apenas fulaniza a questão, ela dá dimensão, ela tem ordem de grandeza. O que eu quero dizer com isso? O que fica configurado nesta sentença, nessas 218 páginas, é que é a existência do projeto de poder, aquilo que eu falo todo dia aqui, de assalto ao Estado promovido pelos peitistas para financiamento de um partido, para a permanência do partido no poder. Aí, evidentemente, que o volume de corrupção é tão extraordinário, são tantos milhões, aliás, chegamos à ordem do bilhão, envolvendo o saque a Petrobras e exclusivamente a Petrobras, que há franjas, que sobra, que há sobras. E nessas sobras, os indivíduos enriquecem. É o caso do Lula. E aí, esse enriquecimento individual é o que pega todos os políticos envolvidos em corrupção. Só que a maioria deles não tem um projeto de poder como o Lula tinha. É essa a distinção fundamental que a sentença faz, embora não seja o objeto dela. O Lula enriqueceu, sim, como muitos outros, mas esse não era o objetivo. O objetivo era robustecer o projeto de poder. Era tomar a Petrobras, aparelhar o Estado, não só a Petrobras, está aí o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, todas as empresas públicas foram tomadas pelo partido. Com mecanismos de desvio de dinheiro para financiar campanha, para financiar a permanência desses caras no poder. É o partido tomando o Estado. Essa é a diferença fundamental e que esse documento aqui, embora, repito, não fosse o objetivo, deixa claro. Vale a pena ler. Leiam. Vai lá, Madu. Eu estava dando mais uma esperta aqui na sentença, aproveitando para dar mais uma olhada e até para colocar uma questão para os meus companheiros de programa. O conteúdo da sentença, pelo que eu li, ele já se analisa também nos outros quatro processos que o Lula ainda está respondendo. E pela qualidade da sentença, pela consistência e pelas penas em si, que, na minha opinião, de leigo, sinaliza claramente que vem coisa bastante dura para o Lula, nos outros quatro processos que ele ainda está respondendo. Agora, só uma outra questão que também me veio aqui em mente, enquanto o Andeaza, no outro segmento, falava sobre o perigo PT, o perigo do PT nas eleições de 2018. Só para lembrar, nas eleições para prefeito e direadores, ano passado, né? Foi em 2016. O PT teve uma derrota acachapante no Brasil inteiro, né? O PT virou partido de segunda linha. Então, isso já foi uma clara manifestação do eleitorado sobre a avaliação que ele tem do Partido dos Trabalhadores. Então, eu quero, mais uma vez, insistir no ponto de que a gente não pode, desde o juiz Sérgio Moro até nós e ninguém, se sentir refém dessa gangue, dessa facção que tomou conta do poder no Brasil durante 13 anos e meio. Não podemos. Não podemos aceitar isso. achar, então, que não vamos prender ou não vamos cumprir a lei ou vamos ser lenientes por medo de arruaças, por medo de bagunça, ataque a propriedades privadas, a propriedade pública. Então, para isso, numa democracia, você diz que a manifestação da lei e da ordem é o monopólio do Estado, né? E não tem que ter diversar nessa questão, entendeu? Não podemos, a sociedade brasileira não pode ficar refém do PT e dessas esquerdopatas aí que agora vão espernear a doidado.